Onde crescemos não havia nada Deus no Vaticano Homem na terra Se nada na vida é por acaso Isto é o meu caso sério Se eu sentir que ela me sente Eu caso a sério Vamos os dois bandidos Passa aéreo Criar os nossos filhos Para além do hemisfério Norte-Solo Não há sorte sem bolo Ninguém construiu o forte Para ver o céu azul Nem todos somos iguais Nem todos estão a mais E nem todos os pais São pais do solo Respira e fundo Engasguei-me par Não dá para respirar Da livre com essa cara Respirar fundo É tão fundo que ninguém repara Quando é que o inimigo se mascara Muitos rezam Para que os meus dias esgotem Para que muitos dos que foram Nunca voltem Conheço muitos Nem têm a atitude de homem Suficiente para correr pelo coma Eu deixo à distância Escolho os meus dedos Não toco com ignorância Só mexo neste verde Aqui a proteína Está em curta a sede E treinar todos os dias Forma de enfrentar o medo Na rua onde crescemos Não havia nada Meia dúzia de gatos pingados Uma dúzia de ratos E depois de uma infância complicada Vem uma estrada cheia de buracos Na rua onde crescemos Não havia nada Meia dúzia de gatos pingados Uma dúzia de ratos E depois de uma infância complicada Vem uma estrada cheia de buracos Mas a família dá-nos força Por mais que Deus não ouça o meu recado Eu já não uso força Para ser respeitado Já não dá para dar desculpa da idade Muito menos para culpar Aqueles ficaram do meu lado Lealdade Um por todo Todos por irmandado Humildade Eu estou farto de ouvir Eu fico acalado Não confundas marginalidade Com homem honrado Só porque aqui não se recebe Apoios do estado Onde como um Homem dois, três, quatro Passei dias em junho A fazer cardio na cidade Passei por vias Que eu não idolatro Para conseguir no mínimo Deixar-lo gato Juntar mais Escondíssimo do ordenado Mas o piso está amulhado E escurro cativo E quando eles metem um infiltrado E menos que nada A fundação na via rua Onde crescemos não via nada Meia dúzia de gatos pingados Uma dúzia de ratos E depois de uma infância complicada Vem uma estrada cheia de buracos Na rua Onde crescemos não via nada Meia dúzia de gatos pingados Uma dúzia de ratos E depois de uma infância complicada Vem uma estrada cheia de buracos Serve e segue Mas eu não sirvo Para ser alguém que me segue Porque eu ainda Leio o que escrevo Muitas das vezes me impedem Eu sei que não devo Pede demais Vou-vos contar um secreto A maldição Eu bebo como homem Que reservou A condição Acabar com o fim Que ele não acabou A punição Eu perder no gang que sou E acabar em discussão Com a pessoa que estou Eu peço desculpa E aí vocês irritam-se Dizem sempre Desculpas não se pedem E dividam-se Há lucros Não se escondem Dividem-se Muitos também não são E dizem-se Porra Entronei o vídeo Na toalha nova Rasguei o contrário Parti os copos Sozinho em palca Paguei os contactos Vou continuar a meter A vida nos blocos De notas Sem notas de bardo Se eu quisesse Dinheiro Voltava ao barco Despares Voltava à venda Há tempo inteiro Mas em primeiro Dá a arte Mas eu teve O João Teve O João Bosca Era um homem Que foi novo Criar a copos E cantares E tocava para a Sustina E não sei o quê Era o opus Estás a perceber? O pai dele Ainda era a pior Do que ele Mas para mim É irmão Porque foi O João Fez 16 anos E qualquer que fez 16 anos Com o suro Tomar conta do negócio Do dinheiro Que era a coisa desse Ele nunca mais fez nada Entre o negócio O meu filho Que era o mais Ele Ele Colharam mais Novo Ela tinha Ela tinha 3 filhas E o filho Nunca mais fez nada E o pessoal Criticava Isso era A vida dele Era ver copos de vinho Só Marada Portanto Estás a ver isto Para o outro Era tudo Faziam toda Muita confusão A 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 confusão